Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum a 60 e também 40. Neste vídeo determinaremos o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 60 e também é um múltiplo de 40. Mas antes da gente continuar, você já sabe, tem que deixar o like para dar aquela força para o nosso canal. Amigos, nós podemos começar listando os múltiplos do 60, listando os múltiplos do 40 e observando qual é o menor número natural não nulo que está presente nas duas listas. Por exemplo, uma vez 60 é fácil? Uma vez 60 é igual a 60. Duas vezes 60 já dá 120, concorda comigo? É, professor, 60 mais 60 é 120. E 3 vezes 60 vai dar 180. Então, vamos parar por aqui e vamos agora observar os primeiros múltiplos naturais não nulos do 40. Uma vez 40, quanto que dá? Uma vez 40 dá 40. Duas vezes 40 é igual a 80. 40 mais 40 dá 80. Agora, se você colocar mais 40, quanto que vai dar? Vai dar 120. 80 mais 40 é 120. Aí você já observa com tranquilidade que 120 é um múltiplo do 60, 120 é um múltiplo do 40. E mais do que isso, 120 é o menor múltiplo comum a 60 e também a 40. Então, a gente já tem a nossa resposta, né, professor? 120 é o menor múltiplo comum a 60 e 40. Então, vamos escrever aqui, ó. 120. Professor, mas o senhor fica insistindo para a gente aprender também o algoritmo da fatoração simultânea. É, eu insisto para que você aprenda mesmo o algoritmo da fatoração simultânea, porque nem sempre vai ser fácil sair listando os múltiplos dos números para determinar o menor múltiplo comum. Então, vamos treinar aqui o algoritmo da fatoração simultânea. Ok, professor, eu entendi. Às vezes vai ser melhor que eu saiba fazer desse modo aqui, né? Exatamente. Começamos pelo primeiro número primo natural, isto é, pelo 2. Algum desses é divisível por 2, os dois são, professor. Então, vou escrever 2 na coluna da direita. 60 dividido por 2, quanto que dá? 60 dividido por 2 dá 30, professor. É fácil, é mesmo. Até porque 2 vezes 30 é 60. Colocamos uma vírgula aqui só para separar. 40 dividido por 2, quanto que dá? Dá 20, professor. Até porque 2 vezes 20 é 40. Então, dá para continuar com 2? Dá, porque ambos os números aqui são divisíveis por 2. Se a gente tiver pelo menos um que seja divisível por 2, a gente já coloca o 2 lá, né? Então, pronto. Então, escrevemos aqui o 2. 30 dividido por 2, quanto que dá? 30 dividido por 2 dá 15. Agora, você olha para esse outro aqui. 20 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 10. Aí, a gente escreve o 10 aqui. Observe que 2 vezes 10 é 20. Observe que 2 vezes 15 é 30. Temos agora 15 e 10. Dá para continuar com 2? Dá, porque 10 é divisível por 2. Professor, mas o 15 não é. Mas o 10 é, então já dá para colocar o 2. 15 não é divisível por 2, então a gente só repete. Agora, 10 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 5. Até porque 2 vezes 5 é 10. Agora, não dá mais para continuar com 2, né, professor? Realmente não dá, não. Temos aqui 15 e 5. O próximo número primo após o 2 é o 3. Algum desses é divisível por 3. O 15 é. Então, escrevemos 3 na coluna da direita. 15 dividido por 3, quanto que dá? 15 dividido em 3 partes iguais. Cada parte tem um valor de 5 unidades. Veja, 3 vezes 5 é mesmo 15, né? Bom, como 5 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Temos agora 5 e 5. Esses números não são divisíveis por 3, claramente. 5 é um número primo. Então, quem vem para cá é o próprio 5. 5 dividido por 5 é fácil, professor. Dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Essa parte acabou. Como é que eu sei que essa parte acabou, professor? Eu sei porque no pé de cada coluna da esquerda nós temos o número 1. Agora eu coloco um tracinho aqui assim, ó. E eu vou multiplicar esses números primos que apareceram aqui na coluna da direita. Acompanhe comigo. 2 vezes 2, quanto que dá? 4. 4 vezes 2? 8. 8. 8 vezes 3? Tem que saber a tabuada. 8 vezes 3 é 24. E 24 vezes 5? Professor, não sei. Vamos fazer a continha aqui, ó. 24 vezes 5. 5 vezes 4 é 20. Fica 0, vai 2. 5 vezes 2 é 10. Com mais 2 é 12. Então, 24 vezes 5 é 120. Acompanhe novamente. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. Tu sabe da tabuada. E 24 vezes 5, a gente fez a continha aqui e deu 120. O que isso significa? Significa que o menor múltiplo comum a 60 e também a 40 é o número 120. Como a gente já havia determinado antes, né? Então, o menor múltiplo comum a 60 e também a 40 é o número 120. Se você gostou do nosso vídeo, já sabe, clique em gostei. Mais do que isso, se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Gente, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!